Opa, opa pessoal do Brasil, eu estou aqui desde o ato, do último ato de campanha do Lênin, que está bem cheio, que é o sul da capital de Quinto, eu vou tentar mostrar um pouco, eu estou um pouco longe, mas esse é o ato, vou mostrar um pouco o telão para ficar mais fácil de ver. É uma noite muito fria aqui em Quinto, mesmo assim veio muita gente, o ato veio, do meu ponto de vista aqui de baixo parece que veio duas vezes maior do que o ato do laço, e você vê assim que a juventude está bem mais presente aqui no ato do Lênin do que no ato do laço que aconteceu ontem. Outra coisa muito interessante que aconteceu, que eu percebi aqui, foi o canelaço, que o pessoal usa para se esquentar, que é basicamente uma mistura de canela com bem naranjilha, que eu não sei, é tipo uma naranjinha pequena, mega azeda, que eles tomam aqui durante o ato, assim, né? Eu acabei de ver um, eu vou achar aqui, mas, enfim, tem vários fogareiros vinhos que a galera fica fazendo aqui, acabei de achar, olha só. No meio do ato, assim, o pessoal vai tomando um negócio para se esquentar, a garganta, isso é feito de canela, laranja e punta, que é uma guardente aqui, que é bem mais forte do que a nossa pinga, que é a nossa cachaça, né? O Lênin, eu não sei se vocês perceberam isso já, ele é um cadeirante, então ele traz toda essa pauta aí de mobilidade urbana para a cidade, de direita à cidade. E também, assim, é uma coisa que muda um pouco o ato, né? Porque ele faz sentado, fala sentado de lá, não é um negócio, assim, que tem a mesma dinâmica de um ato convencional, né? Mas também é muito interessante, assim, ele não é uma pessoa muito eloquente, mas ele tem um tom muito, sei lá, a reverência que eu tenho da fala do Lênin é uma fala, assim, de autoajuda, ele até escrevia livros de autoajuda antes. Então, ele tem muita essa fala, assim, de conciliação, no sentido de força de fala e tal, então ele fala, assim, lentamente, do jeito dele, mas também tem feito falas fortes nessa reta final, né? É, ele falou do compromisso, agora, de manter os créditos aos estudantes, né? Eu acho que falando um pouco para esse público, que é bem jovem aqui, é, nas imagens eles estão mostrando as obras de infraestrutura que fez o governo Correia aqui, então é uma coisa que é muito forte, assim. Ele tenta, é, falar e se relacionar com os êxitos do governo, que tem uma avaliação até alta e tal, e ele é conhecido também por ter feito muitas carreteiras, né? As estradas do país são todas muito novas, é, eu não tenho certeza se foram todas só com dinheiro do governo ou com pedágio, né? Mas, assim, no caminho, por exemplo, do aeroporto pra cá, é, as estradas são, assim, maravilhosas mesmo, assim, é, isso é uma coisa que quase todo mundo fala, assim, olha, o locador mudou nisso, né? Eu tô tentando chegar aqui mais perto do ato, pra tentar mostrar pra vocês, vamos ver, tem muita faixa, né, que acaba atrapalhando também de visualizar, mas, assim, é um ato bem grande, também marcado pela diversidade do público, vou mostrar um pouco do telão, né, porque vamos lá. Agora ele tá falando desse passado, né, do quadro de crise, olha as imagens aéreas ali no telão, no ato. Ele tá falando assim, olha, o câmbio fui eu que fiz, foi a Aliança País que fez, né, um país que antes era muito instável, é, muito marcado pelas crises econômicas, tiveram até que trocar de moeda pra conseguir, é, lutar contra a inflação, que foi muito alta aqui, o Sucre, que era moeda aqui antes, então, ele tá falando dos logros da Revolução Cidadana, né, de como o governo Correia conseguiu mudar a realidade aqui, né, E isso é outra coisa interessante, assim, ele fala um pouco e para pra tomar um ar, aí rola, assim, umas pausadas, respira, sei lá, é um ritmo bem diferente do que ele tá acostumado, assim, pegado e tal, ele tem esse ritmo diferente, mas que acaba trazendo um pouco mais, assim, pra calma o debate e tal. Não é um cara que fala aquela fala forte, violenta, ou que chama pra um debate mais forte. Ele até faz palavras fortes, mas que é esse jeitinho, assim, meio, meio, meio professoral, meio motivador, assim. Eu acho que ele não é um bom candidato como Correia, isso é totalmente garantido Ele não é um candidato tão eloquente, tão natural quanto foi o Rafael Correia O Rafael Correia tem uma liderança muito forte aqui Que com certeza está relacionada diretamente com o êxito da Aliança País nas candidaturas presidenciais E também na maioria legislativa que eles alcançaram nas últimas eleições E a última, exatamente, eles alcançaram mais de 70% da Assembleia Eu vou tentar ir um pouco para a esquerda aqui, permissão Vamos tentar ir mais para perto Agora vai ser a imagem de ladinho, vamos lá Quando eu disse que vamos desde o 24 de maio a renascer, clamador Espejo E aí, minha mulher me disse, por que? Por que? Por que? Por que? E aí eu disse, por que? Por que? Por que? Porque a missão deve começar desde já e iniciou com milhões de ecuatorianos novamente a visão madrugada.